E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Passando aqui pra avisar pra vocês que nesse dia 25 de fevereiro de 2023, às 3 horas da tarde, vai estar acontecendo um evento aqui no canal, tá pessoal? Pra quem não sabe, há muito tempo atrás eu fiz um evento que se chamava Feira Gastronômica. Como é que esse evento acontecia, Tales? Basicamente, pessoal, esse evento funcionava da seguinte forma. Era basicamente uma feirinha com diversas barraquinhas, se dentro dessas barraquinhas você podia vender comidas de evento, tá? Tales, posso vender outro tipo de comida? Não, pessoal, é extremamente importante que só seja vendido comida de evento, tá? Pois o intuito desse evento é justamente pra que os colecionadores de comidas de evento consigam, né, conseguir as outras comidas que estão faltando pras suas coleções e tudo mais. Então, se você tiver alguma comida, alguma bebida ou alguma coisa relacionada a evento, pode vir, pessoal, que vocês vão adorar o evento. E caso você queira comprar alguma coisa também, né, pode também, sinta-se à vontade. Pra participar do evento, pessoal, vocês precisam seguir os seguintes passos, tá? O primeiro é, vocês têm que acessar o meu bairro, que é esse daí que vai estar aparecendo na tela pra vocês. O segundo passo é ser inscrito no canal, tá, pessoal? Até porque, pra acessar o meu bairro, é obrigatório que você seja inscrito no canal ou você simplesmente não vai poder ficar lá dentro, tá, pessoal? Então, se quiser acessar o meu bairro pra participar do evento, precisa ser inscrito aqui no canal, tá? Outra regrinha que já foi dita pra vocês tem que ser comida de evento. Ah, Thales, tem outro tipo de comida, pode vender? Não, pessoal, tem que ser exclusivamente comida de evento, tá? Essa parte é extremamente importante. Como já foi dito, o evento vai estar se iniciando às 3 horas, tá, pessoal? E provavelmente o evento vai estar chegando ao fim, por volta de 4 a 4 e meia da tarde, tá, pessoal? Então, nós teremos entre 1 hora a 1 hora e meia de evento, tá, pessoal? E aí, né, normalmente esse tipo de evento eu gravo pra vocês e depois eu posto pra vocês verem como é que foi, se teve muita gente, pra você ver se você participou da gravação, né, pessoal? Então, de 3 horas às 4 ou às 4 e meia, vamos ter a feirinha gastronômica, tá? Você pode vender a sua comidinha pelo preço e pelo valor que você quiser. Estarei gravando algumas coisas, dependendo da comida, se tiver alguma comida que me interesse lá. Vou estar comprando também, tá, pessoal? Então, é assim que vai funcionar o evento, tá? Você vai poder pegar a sua barraquinha e anunciar as comidas que você quiser. Ah, Thales, posso anunciar com a minha amiga, com o meu amigo? Pode anunciar com quem você quiser. Se você quiser, sei lá, juntar 10 pessoas em uma barraquinha só e jogar as coisas lá pra vender, pode, tá, pessoal? E, basicamente, tem muito a questão da permissão, tá? Então, quando for por volta de 3, 3 e 10, 3 e 15, vou estar dando permissão pra todo mundo que desejar anunciar na barraquinha, tá, pessoal? Então, é super importante que quem for anunciar alguma coisa pra vender esteja lá o mais rápido possível, tá, pessoal? Pra que, assim, seja mais fácil, né, de identificar quem que vai participar e quem que não vai, tá bom? Como funciona a questão de venda de comida? Thales, posso vender a comida pelo preço que eu quiser? Obviamente sim, tá, pessoal? A comida é sua. Você pode estar colocando ela pelo preço que você quiser. Vale ressaltar, pessoal, que comida de evento é algo extremamente raro. Então, são comidas que têm um valor extremamente caro quando não estão disponíveis mais na loja, tá, pessoal? Então, isso é extremamente importante deixar claro pra vocês, tá, gente? Comida de evento é algo extremamente raro e que eu recomendo que vocês vendam por um preço caro, tá, gente? Mas é uma coisa que varia muito de cada pessoa. Cada pessoa anuncia a comida pelo preço que quiser, tá? Outra coisa, pessoal, essas regras são extremamente importantes. Vou estar dando permissões maiores pra quem abrir a lojinha lá. E a partir do momento que a pessoa fechar a lojinha, sei lá, vendeu todas as comidas, vou estar retirando a permissão. Outra coisa, roubou comida vai estar sendo bloqueado do meu plot e será banido do bairro. Ou seja, quando tiver qualquer outro evento no bairro, você não vai conseguir entrar no bairro e não vai conseguir participar nunca mais de nada que acontecia aqui no canal. Então, roubou comida, tá atrapalhando o evento, tá xingando os outros, tá falando que não devia? Vai ser banido do bairro e não vai poder entrar no meu bairro nunca mais e não vai poder participar de nenhum outro evento. E se vier comentar no vídeo que não gostou, ai, não gostei disso, ai, por que você me baniu? Aproveita e bano do canal do YouTube também. Aí, além de não poder acessar o bairro, não vai poder ver os vídeos do canal também. Aí a escolha é sua, tá? Então, por favor, gente, sejam respeitosos com os outros. Não peguem as comidas, a não ser que já tenha sido vendida pra você. Então, pessoal, vai ser assim que vai funcionar o evento. No dia 25 de fevereiro, de 3 às 4 horas ou até às 4 e meia, tá? Então, vai funcionar dessa regra. Não façam bagunça, tá, gente? Não roubem comida das pessoas. Não xinguem ninguém, tá? Porque se eu ver, vai ser banido, tá? E uma coisa que muita gente não sabe. Eu tenho o hábito de fingir que eu tô ausente e fico de olho no que é que vocês estão falando no chat, tá, gente? Às vezes eu fico que eu não tô ali e deixo meu bonequinho parado, mas no fundo eu tô vendo tudo que vocês estão mandando no chat, tá? Então, vocês tomem cuidado aí, porque se tiver gente xingando, se tiver gente roubando comida, vai ser banido do bairro. E se reclamar nos comentários dos vídeos, ainda por cima vai ser banido do canal, hein? Então, pessoal, é só dando esse avisozinho que a feira gastronômica voltou, né? Há muito tempo atrás eu tinha feito um evento como esse. Muita gente gostou, porque teve gente que vendeu mais de 50 mil dólares em comida. Então, muita gente adorou participar do evento, conseguiu lucrar bastante. Então, você aí, se você não tem comida de evento, arruma um jeito de conseguir, vai juntando suas comidinhas aí pra vender ela nos eventos, tá? Porque tem gente que paga extremamente caro por comida de evento. Tem gente que paga mil, dois mil, cinco mil, dez mil e até mesmo 50 mil dólares por um pratinho de comida. E daí, quem sabe, você tem essa sorte aí, né? Vai que tem algum rico lá que está procurando especificamente uma comida que só você tem lá na feirinha, né? Então, quem sabe, você tem essa sorte aí, tá bom, pessoal? Então, dia 25, terça-feira, sexta-feira não, nem terça-feira, é sexta, né? É lerdeza. Dia 25 de fevereiro, sábado, às três horas, às quatro, ou às quatro e meia, caso o tempo se exceda um pouco, tá? Então, pessoal, o evento aí tá chegando. Espero que muitos de vocês participem. Pra participar do meu bairro, tem vídeo aqui no canal. Mas, caso você já saiba todo o processo, é só você escrever o meu nick que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, que vocês vão entrar automaticamente no meu bairro. Caso você não saiba como é que botam o nick pra acessar o bairro, é só você pesquisar como acessar o meu bairro Thales Roblox, que vai aparecer algum vídeo meu falando sobre o assunto, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos vocês participem. Estou muito ansioso pra ter todos vocês no evento, nesse sábado aqui no canal, tá bom? E é esse o vídeo. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!